Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Okamiden Então encontramos a Otohimi Ela chamou a Nanami que não reconhecia o time Já que é a primeira vez que eles estão se encontrando E a gente veio para um pequeno templo no fundo do mar Onde a gente vai encontrar, acho que é um oráculo Para poder, é uma joia do conhecimento Para poder saber onde está o Akuro Na verdade não precisavam de tanto assim, já que é só saber onde está o Orochi Então vamos lá Só que o templo já está tomado pelo... Ih agora! Adivinha Lulinha, eu tenho uma joia seca comigo Isso permitirá você esperar embaixo d'água Você não irá se afogar nem nada, certo? Nós temos que ir até alcançarmos a joia do conhecimento Então tome cuidado É o caminho, olha lá! Duas coisas para fazer, a primeira é usar a tinta, a segunda é mudar a tela Eu acho que é melhor se eu for usando a tinta pelo caminho Você não vai ter nada Não perdi É o mesmo que eu não sei Ah, olha lá! Eu tenho um pedaço 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 Ah, o bicho sobe em alta velocidade, pô. Olha só, eu passei a linha e... Vem não, porcaria. Ah, pagaçada. Agora não dá tempo de eu abrir. Ah, pra cá vai. Eu diria que isso aqui seria tipo a versão dele daquela corrida na Floresta da Neve, lá no caminho original. Ah, vai dar choca, né? Ah, e agora essas merda não saem do lugar? Ah, ó. Tá bom. Ah, ó. Ah. Ah, ó. Ah, ó. usalano eu não quero mais sappha gravita ah não vem com game over ae continuar o jogo ah é isso Ah, vai te catar, esse bicho já vem logo na cara. Só que é sacanagem que é um dos negócios do Issun lá. Ah, fora, por favor. Que negócio é chato, cara. Ah, tem que ser o oposto. Olha que negócio chato, cara. Ah, tá bom. 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 Vai se ferrar, bicho idiota! Ah, vai se ferrar! Vão fora! Desce! Pô! É brincadeira, o jogo segura a gente ali em cima. Basta ter perdido o outro baú. Vão fora! Eee, acho que é chefão! Eee, acho que é chefão! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, se eu tivesse um negócio elétrico aqui. Ele não vira, cara. Ah, é, cara. Qualquer coisinha é uma chuta. Ah, agora eu vi uma coisa. Ah, vai te matar, vai. A espada, ela vai longe agora. Ah, vem não, cara. O negócio nem encostou em mim. Sai fora. Ah, vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se for ver realmente essa bosta dessa estrela do mar. Deve ter o que? Um milímetro de tamanho. Porque a gente ficou pequeno. Era coisa do Tibi dar uma patada e esmagar ela. Templo do Sábio. Nove meses atrás. Senhor Mercador. Quer dar uma olhada nas minhas coisas? O que você tem? Tinta ilimitada por um certo tempo ilimitado. Cinco mil. É bom. É bom. Quando for pegar e enfrentar chefão. Lógico que não dá pra levar muito, né? Tinta ilimitada por um certo tempo. Olha, é uma pessoa no chão. Quem disse que isso é problema meu? Olha, pergaminho da história. Então vai ter que entrar em uma batalha. Isso porque ele acabou de enfrentar um chefão, né? Mas beleza. Não tem que entrar no chão. Vem lá, eu vou desgraçar. Deixa eu arrumar cada água. Vem lá, eu vou desgraçar. Vem lá, eu vou desgraçar. Vem lá, eu vou desgraçar. Ae, ganhamos outro fígado de... Não sei pra quem ele vai usar, mas... Quem será que é? Ah, lá está alguém. Ela está irritada. O espírito maligno é onde ele... Acalme-se, certo? Vocês dois? Vocês não crescem com espíritos malignos. É longe disso. Eu sou um dos atendentes da Torime. Meu nome é Nanami e esse cara é o Lulinha. Encantado, meu nome é Shikibu. Eu não sou somente um escritor, mas uma poeta também. Então o que aconteceu? Alguém tentou te machucar? Um enorme espírito maligno caiu aqui dentro da joia do conhecimento. Tudo o conhecimento acumulado agora está manchado. Eu fiquei tão bravo. Pena de pensar sobre isso. Viemos aqui para usar a joia do conhecimento. E agora? Você precisa descobrir sobre a coroa, certo? Você disse a coroa? Eu vi esse nome dentro da joia do conhecimento. Você viu? Eu tenho uma proposta para você. Se livre dos espíritos malignos e eu direi tudo o que eu consegui sobre a coroa da joia. Você irá? Mas eu pensei que disse que a joia do conhecimento foi possuída. Deixe isso para mim. Tanto que ninguém dos espíritos malignos interfira, eu posso limpar a joia. Ah, então por todos os meios faça isso. Nossa sorte né, Lulinha? Muito bem, agora eu irei limpar a joia do conhecimento do mau vento. Eu tenho uns métodos bem... Desejo que eu pudesse ser um pouco mais quieto sobre isso. Eu ia ficar berrando. Tudo está bom agora. E agora eu direi o que você precisa saber sobre a coroa. O que é o novo possuído? Não, não. Não, ele. Eu conheço. É você Genji? Garota inteligente. Me diga quanto tempo foi meu amor? Por que isso está acontecendo? Por que você está flutuando? E como você saiu da joia? Eu sou um espírito. Mas eu prefiro o termo entidade incorpórea. Então volte a joia do conhecimento já. Você não perdeu esse mundo e certamente não precisa de você. Você não deveria dar as suas criações a isso. E por que temos que lutar quando poderíamos conversar sobre amor? Tirando tudo de lado, eu deveria ser verdadeiro comigo mesmo. Com meu coração. O que você vai fazer? Eu deveria nunca ter escrito uma novela de romance. Vocês dois se livrem desses espíritos. Dê um fim nesse ai. Mas ele é tão bonito. Eu sinto muito. Eu não vi você ai pequena serreira. Eu sinto que meu coração está aqui de novo. Como você gostaria de ser meu novo? Eu não sei. Eu quero dizer. Não me negue. Porque eu acho que eu não poderia viver mais um dia sem você. Eu não acho que você poderia viver sem mim. Vou ir para meus braços. Que pequena serreira. Certo. Não caia no charme dele. É só pestilência para todos os homens. Mulheres. E agora nós aproveitaremos. Eu vou ter que salvar a Nanami. Eita. Aquela pobre sereia não percebe o perigo que ela está. Ache Gengis se quiser sua amiga de volta. Era só o que me faltava. Mas meu povo. Esse ai é o nosso episódio de hoje de Okamiden. Então. Entramos ai no tempo. Atravessamos o caminho das águas. E encontramos ai a joia manchada. E a guardiã dele. Que é meio irritada. Parece que ela é uma escritora. E uma das. Vamos dizer assim. Um dos personagens dela. Que ganhou vida. E encantou ai a Nanami. Que caiu pelo encanto. Dos papo furado dele. E agora. A gente vai ter que salvar a Nanami de novo. Mas a gente vai salvá-la ai no próximo episódio. Então até lá. Tudo de bom. E fui. Tchau. Tchau.